Desenho em coisas, vão-se todas ao vento Vento que fala, falou-me de ti Desenho em coisas, vão-se todas ao vento Vento que fala, falou-me de ti Desenho em coisas, vão-se todas ao vento Vento que fala, falou-me de ti Vento que sabe de ti para mim, cada vez mais para dentro de mim Vento que sabe de mim para ti, cada vez mais para dentro de ti Sim, este vento que me apanhou, assim apanhou, só de ti me quero ferir Sim, este vento que me apanhou, assim apanhou, só de ti me quero ferir Vento que sabe de ti para mim, cada vez mais para dentro de mim Cada vez mais para dentro de ti Vento que sabe de ti para mim, cada vez mais para dentro de ti E cada vez mais, pra dentro do fim Como o sinal de então no amanhecer Como o rebote vivo das verdes plantas E quando morriamos ou fazemos sorte Numas palhas caradas enterramos cantante Eu e você, campo verdejantes Eu e você, campos dançantes Se em mim case, se prende esse vento O vento que fala, fala-me de ti O vento que sopra de ti, para mim E cada vez mais, pra dentro de mim E cada vez mais, pra dentro de mim O vento que sopra de mim, para ti Cada vez mais, para dentro de mim Cada vez mais, para dentro de ti Sim, é este vento que é minha mãe Assim é melhor, e só de ti, me quero ver Sim, é este vento que é minha mãe Assim é melhor, e só de ti, me quero ver Sim, é este vento que é minha mãe O vento que é minha mãe O vento que é minha mãe